Eu quero dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo. Eu sou fã de Ana Maria Ronchel, Ana já está aqui. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Melhor agora, né? Que mesa linda, colorida, olha quantos trabalhos. Aí o pessoal, Tati, são almofadas? Pode ser também, né, Ana? Pode ser. Mas essas peças que você tá vendo, eu vou mostrar o segredinho, Ana. Aguenta aí, Ana. Olha que espetáculo. Minha amiga, cansei. Vou sentar, ó, o detalhe do nosso assento da cadeira. Olha que máximo. A gente consegue decorar todas as cadeiras de casa, né, Ana? Isso. Olha que lindo. Da sala de jantar, né? Aqui a sugestão é boneco de neve, deixa eu virar. Aê! Mas você pode fazer, de repente, um Papai Noel, uma árvore de Natal, a rena. Pode brincar com os moldes, até que já tem em casa, né? Na Páscoa a gente pode fazer. O coelho, a coelha, né? Que lindo, gente. E é tudo feltro, Ana? Tudo em feltro. Uma delas, a rena, eu fiz um tecido xadrez. Apesar de que nós temos também feltro xadrez hoje em dia, né? E tudo nacional, viu, Tati? Antigamente a gente comprava esses feltros, tudo importado, né? Nada disso. Agora é nacional. Então, esse eu fiz em pano, mas é um brim bem grosso, tá? Ficou lindo da rena. Se não no feltro é o mais indicado. Olha o Papai Noel, gente, que graça. É, é uma fofa. Tem a... É difícil escolher o mais bonito, viu? Eu sou suspiro. Eu gostei muito da rena, do boneco de neve, que a gente vai ensinar. Mas esse também com o rostão do Papai Noel, tá uma graça. O boneco de neve, nós temos dois modelos. Esse com a cartola, é o que eu vou ensinar hoje. Ah, isso. É o que tá na cadeira, né? E esse aí com o gorrinho. O da cartola, a gente vai ensinar. O da cartola. E esse você pode também só adaptar o molde, coloca, tem um cachecol. É, no mesmo molde, um molde só, já vai o chapéuzinho diferente pros dois. Ah, legal. Aí quem sabe fazer o tricô, ou de tricô, ou de crochê, pode fazer. Ou então pode fazer mesmo, é difícil. Vai brincando, né, com os personagens. Ah, é muito gostoso, né, Tati? Começando a nossa aula. Então, começando, nós cortamos essas cadeiras, são de 42 por 48 de comprimento. 4,2 por 4,8. Só que no 42, eu ponho 45, porque vai a costura, né? Olha, aqui dentro nós temos uma costura. Então, a gente tem que deixar um pedacinho, né, pra poder entrar mais ou menos justinho. Tá. Nessa parte aqui, eu não gosto de pôr emenda, que é onde vai ficar pra cima. Então, eu corto 45 por 1 metro. Ah, você já faz 1 metro e só dobra. 50, mas aí é, 50 e aqui eu acerto, né? Então, aqui em cima, lá vai a dobra. Independente disso, pode ter emenda também. Essa é a minha, tá? Aí nós cortamos o molde, olha, eu mando pras pessoas o molde assim, ó. O molde do homem de neve, a cartolinha, essa fita que vai no chapéu dele, que nesse caso aqui de hoje, eu fiz um tecido. Você viu que bonito esse tecido? Ele chama estraz, estraz não, paetê. Paetê. É. Também pode ser uma fita, tá? Não precisa ser nada assim. Então, o primeiro passo, cortar todas as peças. Cortei o homem de neve em branco, a cartolinha em preto e a fita em vermelho. Eu tô colando, pode usar ou cola pano, que demora mais um pouquinho, mas também pode, ou cola quente. Eu tenho usado cola quente porque ela é muito rápida, né, Tati? Até pra gente também aqui na TV Agiliza. Tem medo de usar cola quente? Não tem problema, usa cola pano que ela funciona a mesma coisa, tá? Tá. Então, aqui em primeiro lugar, eu vou usar... Ó, já pingou a colinha aqui. Em primeiro lugar, eu vou colar essa cartola. A pessoa pode colocar todinha ela com alfinetes, pra ter certeza de que tá ficando tudo no lugar, né? No meio não precisa, ó, só nas beiradinhas. Agora eu viro pra este lado. Passo aqui. Tá? O nosso passo a passo com feltro, né? Pra não pegar mais em conta. Mas quem quiser também fazer com tecido, né, Ana? Só adaptar. Isso também. Quem não gosta nada colado, que quer um serviço assim, mais fino, pode fazer tipo... Pet work. Lembra como nós fizemos o Papai Noel do banheiro? todinho bordado? Ele não era nada colado. Todo mundo aparece, Ana. Ele era todinho bordado. Todo bordado. Então pode, com pontinhos invisíveis. Quem quer ter esse capricho maior, né? E o meu ia bordando e ia colocando a... A lantejoula. A lantejoula. Isso. Pode fazer. Então aqui é assim, uma... Ó, aqui no meio eu passo um pouquinho, né? É, aqui a gente dá assim, uma dica geral. E depois cada um segue o que quer, né? Agora aqui... Ah, antes dela colar de todo. Oi, eu vou colocar... Esqueci. Vou colocar o... Vamos ver se é o nosso cachecol. O cachecol. Pronto, me dá cola. O cachecol, esse eu fiz de tecido. Como aquele outro ali tá de tricô. Então no tecido, o que a gente pode fazer... É fazer essa barrinha aqui, ó. Depois se der tempo eu explico. Com linha. Pronto. Uma linhazinha de bordar, a gente faz essa pontinha, né? Ele é somente... Colocadinho assim mesmo. Aí vamos colar. Olhinho. O nariz dele, que é uma cenoura, né? O Homem de Neve tem um nariz de cenoura. Então primeiro vamos colocar um olhinho. Todas as pessoas que têm visto, Tati... Eu já recebi muita encomenda, viu, deles. Opa! É, não fiz com essa intenção, porque... Mas o que eu dou é aula, né? Mas as pessoas gostaram, por ser novidade. Ah, por ser um enfeite diferente, né? Quem quiser... Eu imagino que tá fazendo o maior sucesso mesmo, viu, Ana? Porque eu lembro da época da tampa, né? Do vaso sanitário. Na tampa do vaso, até hoje. O que teve de mãe agradecendo, porque não conseguia tirar a fralda do filho, colocou o Papai Noel na tampa do vaso sanitário, pronto. Toda hora, a criança vem pro banheiro. É novidade, né? Vem no banheiro, isso. E por causa daquilo, eu fiz aquele monte de outros bichinhos o ano inteiro, de tanto pedido, né? Aqui o narizinho dele é uma cenoura, ó. Então ele, mais ou menos, ele é rebitado, ó. Pra cima. Só que antes, eu vou passar um pouquinho de rouge, senão depois a gente não vai poder passar o rujinho. O blush que você tem em casa mesmo, pode usar da sua própria maquiagem, ó. Pra dar um tonzinho mais rosado, né? Esse aqui tá soltando até pelinho. Os feltros, eu gosto assim, quando eu vou cortar, eu pego todos os moldes, corto tudo que é branco, depois corto tudo que é preto, porque assim parece que rende mais o trabalho da gente. Nos tempos é precioso, né? É. A gente procura uma maneira mais prática de fazer, né? Então ele é assim, ó. Ele é mais aqui pra baixo, empinadinho pra cima mesmo. Ele é sempre assim de lado. E parece uma cenourinha. Tânia, eu vou aproveitar que a colagem a gente finalizou. Então eu vou chamar o intervalo rapidinho. E no próximo bloco a gente dá as dicas de pintura, pra você deixar ainda mais bonito. E a gente faz esse efeito, né? Na pontinha do nosso cachecol. Tem muita gente já pedindo pra gente fazer o vídeo, o pessoal participa na hora. Então no próximo bloco eu vou deixar vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre o contato que a gente tenta esclarecer ao vivo daqui a pouquinho. Permaneçam sintonizados. Mulher.com, volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho